Bom dia, meu amor, bom dia, meu amor, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. São 7h30 da manhã, estamos indo tomar café da manhã e aí a gente vai pegar o carro que a gente alugou um carro aqui e vamos para o Paraguai conhecer o Shopping novo, o Shopping Paris. O dia amanheceu assim, ó, meio feio, mas não tem problema não, não ligo não. Gente, chegamos no Shopping Paris, que a gente tava louco pra conhecer, olha o tamanho disso aqui. E, sério, surreal, estamos ansiosos, e o Henrique, o Henrique permanece dormindo, permanece não, ele tava dormindo, eu nem falei pra vocês, porque ele capotou, tadinho. Tcharam, Shopping Paris, tem ar-condicionado, tem algumas, opa, desculpa, tem algumas lojas que não estão abertas, tem bastante loja fechada ainda, e é que tivesse tudo aberto. Casa de Câmbio, Casa de Câmbio, Casa de Câmbio, Class Session, Roupa de Homem, quando você quiser parar, você paga. Tem bastante coisa fechada, ó. Drugstore, Casa de Câmbio, Olha que lindos os cristais, gente. Ah, mas tem uma loja de informação na Diva, que é bem boa essa loja de Diva, é verdade, é o tamanho da loja. Ah, que triste, tá muito vazio, amor. É, mas tem o Shopping China. É, cadê a Casa China? Acho que é o terceiro andar, alguma coisa que eu escutei. Será que ano que vem já vai estar tudo cheio? Olha o elevador. É, é um cheio, tudo muito cheio. Olha o café lá, vamos lá. É um conjunto. Que legal, não tem vontade de comer. É, mas tem o museu aqui, o negócio de gelo, tem bastante coisa pra fazer. HP. Olha que linda essa parte do Shopping, gente. Olha que amor, sério. Compramos a roupinha pra Henrique, depois eu mostro os glórezinhos, sabe? Olha que lindo. Nossa, é muito lindo aqui. Gente, olha o tamanho do Shopping China, é sério, é sério, sério, sério. É a Casa China aqui dentro do Shopping Paris, olha isso. Olha até onde vai. Sério, é muito grande. Uma pausa, gente, pra essa mini geladeira. Não, é sério. Olha isso, é tamanho de um frigobar, gente. Olha que coisa mais fofa. 260 dólares, 250 dólares. Gente, que graça, sério. A melhor parte. Olha, a senhora tem que custar 8 e pouco. Mas eu não uso, então. Dior. Maquiagem. Olha, tem Milano. Um monte de paleta. Miss Rose. Ai, que que lindo. Amei. Dentro do Shopping, gente, tem um lugar chamado Snow Park. Olha, que legal. Que gracinha. Bonitinho aqui, hein? Aí, ali, acho que é pra fazer patinação no gelo, talvez. Ai, que doutor do Shopping, gente. Já? Nossa, nossa. Tira o óculos, hein? Qualquer coisa. Tá. É 3D. LangTER de RJos, 5h10. Nossa. 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 Nossa, o vídeo é muito feio. tá bom chegamos do paraguaio agora a gente vai na piscina são cinco e meia gente voltou ficamos um pouco aqui comecei a editar um vídeo mas é muito difícil aqui no celular e de tempo e etc mas a gente vai deixar meu celular que carregando no quarto bom gente gente olha esse céu são oito horas da noite agora a família está indo jantar com o bem bebezinho que ano que vem vai estar bem jovenzinho ano que vem não esse ano final do ano ele vai estar bem jovenzinho mas agora agora ele é bem bebezinho e estamos indo jantar bem famílias tem um bebezinho vendo desenho na posição dele que fofo gente vou finalizar o blog aqui eu espero que vocês tenham gostado se você gostou esqueça de deixar o seu like porque é bom saber que você gosta dos vlogs se inscreva no canal e um beijo e até amanhã tchau tchau